O convite foi feito a 10 pessoas da comunidade local que quisessem participar num workshop teatral, mas que servisse também para repensar o nosso modo de viver em sociedade. O enfoque foi colocado nas questões da sustentabilidade e alterações climáticas, mas o que mais marcou foi a troca de experiências de vida. Acabamos por compartilhar experiências no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos. Compartilhamos experiências, trocamos experiências, isto é fundamental. A própria experiência em si, acho que consegue ajudar a evidenciar o facto de termos pessoas de muitas culturas diferentes, muitas idades diferentes, experiências diferentes e o facto de todas elas aqui terem a oportunidade de contar a sua história ajuda as pessoas do público a verem diferentes pontos de vista. Eles passaram uma série de dias connosco aqui a trabalhar e nós testámos uma série de perguntas e variámos também todos os dias uma série de perguntas. Eles têm um bocadinho de noção do que é que poderá sair. Há sempre uma ou outra pergunta nova todos os dias. Perguntas e respostas numa peça que procurou dar a palavra aos participantes para uma reflexão e pensamento sobre as transformações que a sociedade atual vive. Um jogo de questões com respostas improvisadas a partir da experiência de vida de cada participante, tendo em vista mudar o mundo a partir da família, do vizinho, do bairro ou da cidade. Não estava muito habituada a este tipo de conversas, aquilo que nós falamos aqui, o tema, as pessoas, assim. E vim aqui, comecei a falar mais com as pessoas, comecei a falar sobre temas que antes nunca falávamos e eu, pelo menos, nunca falava. Isto é também um jogo onde todos se suportam uns aos outros. Se entre eles, e isto aconteceu hoje também, têm noção de que, ok, dentro daquilo que estávamos a elaborar, agora está a cair mais para aquele lado, é melhor eu agarrar aqui e o outro agarra a seguir. E isto na forma de histórias, não é? É que lanças uma história, depois o outro lança outra e que se eu entendo que aquele tema, que eu poderei saber qual é, entendi mais ou menos qual é que foi aquele tema que a pessoa lançou, eu posso aprofundá-lo com a minha história, que é diferente da outra, lanço-me ao jogo. O auditório do Convento do Espírito Santo em Lulé, acolheu os cinco dias do workshop e a primeira apresentação da peça ao público, que aproveitou para ver a estreia teatral de familiares e amigos, mas que levou algo mais consigo. A gente, quando vê um espetáculo desses, também, muito à nossa cabeça, começa a pensar de outra maneira, digamos assim. Temos que estar mais preocupados com a natureza, com as coisas todas que estão a passar à nossa volta. Gostei imenso do espetáculo que tivemos hoje. Acho que são iniciativas muito boas. Reparei que havia várias pessoas de várias nacionalidades e acho que estas iniciativas são muito boas para integrar as pessoas que vêm de fora, não é? Então gostei. Gostei bem de vir cá. Cinco dias de reflexão e de formação teatral e cívica, numa partilha de histórias de vida que não têm em conta idades, géneros ou continentes. Tchau. 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 Tchau.